Mano, ainda são sete da manhã. Hoje é o dia, mãe. Vão divulgar o elenco da peça da escola hoje. Sacou? Tipo uma cortina. Público difícil. Eu tenho uma grande notícia. É uma audição aberta. Vou transformar Lilo e Stitch num musical da Broadway. Onde a gente dormiria? E a sua tia? Grande atriz da Broadway. Quando você era criança, a sua primeira palavra foi eu. Vamos começar a seleção. Alguém tem uma habilidade especial que gostaria de mostrar? Eu meio que sei dançar de joelhos. Tipo um violinista no telhado. Isso eu tenho que ver. Mas eu tô... Ah não, minha calça! Alguém por acaso tem um short extra? Tá bom, Nate. Isso é tudo por hoje. Esquece Nova York. Eu só quero sobreviver ao sétimo ano. Que bom que você continua atuando. Você me faz lembrar de mim. Você é literalmente tudo que eu quero ser quando crescer. Três semanas na Broadway. Um apartamento em Nova York. Queens, mas... Você é cem vezes mais engraçado e mais rápido do que... Ele não parece o garoto que viralizou no TikTok? Eu não sabia que você podia fazer tudo aquilo. Arraste a sua luz. Você é maluco. Eu sou teatral. Desculpa, pensei que a gente tava sozinho. Vocês são estranhos. Eu sei. Eu sou teatral. Eu sou teatral. Eu sou teatral. Eu sou teatral. Semelhante. Obrigado.